Bom dia a todos, meu nome é Paulo Santana, eu sou um dos curadores do palco Socrates, que é o palco focado em software livre aqui na Campus Party Brasil 2014. Vamos dar início a nossa primeira atividade do dia de hoje, que é um painel sobre o processo de construção colaborativo de revistas eletrônicas, fanzines e publicações em geral com software livre. Participando da mesa estão aqui comigo a Mariel, que trabalha com a Associação de Software Livre, a SL.org, trabalha na organização do FISL, Fórum Internacional de Software Livre, e diversas outras atividades que envolvem a produção de comunicação e mídias digitais. O André Noel, conhecido pelo site Vida de Programador, o João Fernando, que é um dos produtores da revista Espírito Livre, e a Eliane Domingos, que é uma das produtoras da revista Libre Office. Vamos dar início então a uma fala, a Karuna vai poder fazer uma fala inicial, se apresentando e falando sobre o seu projeto, e depois a gente começa a fazer várias perguntas, inclusive com perguntas dos participantes aqui da plateia. Obrigado. Bom dia, eu estou aqui pegando os sites, quem não conhece ainda, imagino que quem está aqui também, quem já é... Nerd. Quem já é nerd, não, aqui todo mundo é nerd, mas quem já é afim ou interessado na área de software livre, já certamente ouviu falar do FISL, que é o Fórum Internacional Software Livre, que há 15 anos acontece lá em Porto Alegre, esse ano vai ter a 15ª edição agora em maio. e eu trabalho, enfim, eu contribuo com o FISL como voluntária, assim como centenas de pessoas que estão espalhadas por todo o país, e também por outros países, há alguns anos, há uns 5 anos eu acredito, e há dois anos eu trabalho na associação software livre.org, que é a ONG lá de Porto Alegre, que organiza o FISL, que centraliza essa organização e essa contribuição de toda a comunidade software livre brasileira, praticamente, para construir esse evento, que é colaborativo, e eu trabalho lá na área de comunicação, coordenando a comunicação, e cuidando de toda a produção necessária para comunicar esse grande evento. Então, tem coisas como, enfim, isso inclui, na verdade é bem mais amplo do que o título da palestra, mas acho que é uma experiência interessante de compartilhar, porque é uma produção completa para um evento, enfim, não é do porte da Campus Party, quanto ao número de pessoas e afim, mas é um grande evento, já chegou a reunir 10 mil pessoas, e toda a produção de material de comunicação, desde o site, passando por cartazes, flyers, as camisetas mesmo, que tem algumas já circulando por aqui, a gente tem algumas para distribuir também, enfim, toda a produção gráfica, relatórios, que a gente termina, imprime no final, tudo é feito com software livre. E eu vim, então, contar um pouco dessa experiência, eu não sou designer, enfim, eu não faço isso na prática, não sou eu que faço, mas eu trabalho com toda essa cadeia de colaboradores, que a gente faz questão, até para ser coerente com a nossa história, e com o que a gente está pregando, entre aspas, de que sejam pessoas que trabalham com software livre. E quando eu cheguei, na verdade, a gente vai, quem quiser contribuir, fica à vontade, quando eu cheguei, na verdade, a gente estava, quando eu assumi isso como parte do meu trabalho, junto ao Fisli, estava num momento em que isso estava um pouco complicado, porque a gente estava com dificuldade, enfim, trabalha com patrocínios, recebe convênio, dinheiro público, etc. Então, tem que fazer licitações, concorrências, para escolher quem é que vai prestar os serviços. E a última empresa que estava fazendo o serviço, por exemplo, de produção gráfica mesmo, de fazer os folhetos, de fazer esse tipo de banner, de sinalização que tem nos eventos, não era uma empresa que trabalhava com software livre. E a comunidade estava questionando isso, estava se queixando e com razão, dizendo, ó, isso é uma incoerência. A gente fala de software livre, a gente diz para todo mundo que dá para fazer tudo que dá para fazer com software proprietário, com software livre, e a gente mesmo não vai usar software livre. Então, a gente fez todo um esforço de ir atrás dessas pessoas que são menos pessoas, ou pelo menos estão menos... aparecem menos. É mais difícil encontrar pessoas que façam esse trabalho somente com software livre. Isso está mudando. Essa mesa aqui já é um grande exemplo. São revistas e sites, enfim, produtos importantes e reconhecidos que são feitos exclusivamente com software livre. E aí a gente foi atrás de conseguir pessoas que fizessem isso. A gente já sabia, enfim, a comunidade é mais ou menos a mesma, então a gente mais ou menos se conhecia, mas foi atrás de divulgar isso e contratar pessoas que trabalhassem exclusivamente com software livre. Existem algumas empresas que fazem isso, poucas empresas. O que mais existe são freelancers. E a gente, ao longo dos anos, foi trabalhando com várias pessoas. Hoje em dia, a gente tem um parceiro, não deve estar assistindo, deve estar dormindo ainda, que é o Luciano Lourenço, que todo mundo da comunidade de software livre conhece. É ele que está fazendo, prestando serviço para a gente de design gráfico e diagramação, tudo, usando apenas softwares livres. Aí acho que o pessoal vai falar mais também de cada software e tal, para a gente trocar uma ideia. Tem algumas dificuldades nesse processo, mas que podem ser superadas. E, no geral, a gente sente que as dificuldades não são exatamente em relação ao software, mas justamente em relação a toda a cadeia de produção não está usando as mesmas coisas, não está habituada. Então, por exemplo, a gente fecha, a gente manda uma logo, a gente pede para os patrocinadores mandarem as logos, que a gente vai usar o material em formato aberto. mas é difícil. Pouca gente manda um... A gente pede vetorial aberto, seria o formato SVG. Vem em formato que é do Inkscape, que é o software livre de edição gráfica vetorial. É difícil conseguir que não venha em CDR, que é o formato do CorelDraw. A gente tem vontade de dizer que não vai aceitar, mas não pode. A gente não pode brigar com o patrocinador, mas a gente tenta fazer um trabalho de evangelização mesmo, de dizer, olha, pelo menos explicar que existem outros formatos que são livres, abertos, e que o Inkscape abre os outros formatos também, mas vamos lá, vamos tentar. Então, as dificuldades são mais nesse sentido. A gente manda para a gráfica as artes fechadas como um PDF, porque se a gente mandar um SVG, a maioria das gráficas não vai nem saber o que é. Então, tem que ter todos... Esses são os detalhes, as dificuldades, na verdade, são essas, não são dificuldades de produção mesmo, porque existe gente trabalhando com isso, gente muito competente fazendo isso. Então, acho que é um pouco da... A gente, ao longo dos anos, mostrou que é possível e que hoje o Fórum Internacional Software Livre produz toda a sua produção gráfica, não só gráfica, mas a gente está falando disso agora, e site, etc., é tudo feito com software livre. O nosso site também, não é exatamente o tema, mas também faz parte da área de comunicação, ele é construído... Eu queria até mostrar aqui, não sei se dá... Quem é que troca aqui o... Está ligado, mas... Espera aí. Opa! 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 É o site da edição atual do FISI, que é o FISI 15, que vai acontecer no início de maio, em Porto Alegre, inclusive, todos convidados, convocados. Esse site, bom, ele sempre foi feito, mesmo antes de ser feito no Nosfero, que é onde ele é feito hoje, ele sempre foi feito com CMS livre, né? Mas a gente constrói ele dentro da comunidade softwarelivre.org, que é o portal do software livre, é a rede social da comunidade software livre brasileira. A gente, a cada ano, desde a edição número 11, eu acredito, a gente faz uma nova comunidade, essa é a comunidade FISI 15, e a gente direciona o fisi.org.br para lá. Então, ele também é todo construído em software livre. Aqui, a última notícia é o relatório do ano passado, da edição do ano passado, diagramada com escribos, que é o software livre também. Enfim, é mais uma experiência de uma gestão dessa parte importante das nossas divulgações, da nossa comunicação, e de mostrar que isso é possível. Em algumas edições passadas, vocês fizeram um concurso também para a escolha do tema do FISI, né? Sim, a gente, em alguns anos, o tema do evento, vários anos, o tema do evento foi trabalhado em concursos. Concursos sempre voltados para a comunidade de software livre, para pessoas que sabem trabalhar com software livre, justamente para incentivar isso. A gente, nos últimos anos, abandonou o modelo concurso, porque, enfim, também a comunidade estava falando disso e se queixando um pouco da perversidade, entre aspas, do sistema concurso, porque muita gente trabalhava muito tempo para construir uma identidade visual e pensar várias peças, várias aplicações para aquilo, e apenas uma pessoa ia ganhar. Então, por enquanto, há dois anos, a gente não faz concurso, pode ser que a gente tente pensar melhor, ver boas práticas nesse sentido, para voltar a fazer em algum momento, ou fazer, não todo ano, pelo menos, fazer algumas edições especiais. Mas a gente não tem feito mais concurso por isso, tem boas galerias de artes legais que as pessoas fizeram nos outros anos, tudo sempre foi divulgado, mesmo as que, obviamente, a gente fazia uma exposição das artes todas, não só da vencedora, quem votava era a própria comunidade, mas, enfim, as pessoas estavam se queixando que dava muito trabalho e só um ganhava. Semana passada, teve uma oficina de produção de fanzines no Conexões Globais, foi você que deu a oficina? Não, essa não. A gente estava lá, então, a gente faz também todo um trabalho de divulgação de softwares livres para fora da área, das pessoas que já estão habituadas, e é bem legal ver que ao longo dos anos, isso está atingindo mais gente, as pessoas não sabem muito bem o que que é, mas elas acham que é uma coisa legal e vêm querer saber mais. A gente deu lá, eu e o Gabriel, que é o meu colega lá na comunicação da Associação Software Livre, a gente fez duas oficinas no evento em Porto Alegre, que não era um evento de software livre, mas que tem bem forte, isso que é o Conexões Globais. Tem algumas oficinas de instrumentalização da militância com ferramentas livres. As duas oficinas, uma que o Gabriel fez sozinho, era sobre edição de vídeo com software livre, e outra que eu estava ajudando é de edição de imagem com software livre, onde a gente falou um pouco de GIMP e Inkscape. Que eu falei, eu não sou designer, nem diagramadora, enfim, mas a gente, hoje em dia, para divulgar suas próprias coisas na internet, todo mundo mexe um pouquinho, corta uma foto, edita, faz um flyerzinho para o Facebook. Então, a gente estava lá passando esse conhecimento e principalmente mostrando, fazendo as pessoas perderem o medo, explicando um pouco o que era software livre. Foi bem legal, as pessoas produziram coisas, saem já com o seu cartazinho impresso, e o mais importante, eu acho, dessas iniciativas é mostrar para as pessoas, contar um pouco da filosofia do software livre, o que que é, e por que que se fala tanto nisso, eu gosto de dizer, por que que tem tanta gente no mundo, lutando, levantando isso como uma bandeira. Fazer isso chegar nas pessoas que não sabem exatamente o que significa, que acham que software livre é sinônimo de software grátis, e mostrar que, eu acho até legal, assim, eu sempre digo, eu não sei, vou lá ensinar guia em Pinkscape, não sei muita coisa, mas justamente para mostrar que a gente pode ir fuçando, e descobrindo, e jogando a pergunta na internet, e indo atrás. Enfim, isso, eu vim aqui compartilhar um pouco dessa experiência, acho que o pessoal vai ter mais coisa para falar, mais específica do tema da mesa, mas a gente pode continuar trocando ideia ao longo aqui da conversa, e estou à disposição para responder as perguntas. Obrigada. Obrigado, Mariel. O Noel, o André Noel, pode falar um pouco agora? Bom dia, eu sou o André Noel, do Vida de Programador, eu não sei se todo mundo conhece, o Vida de Programador, ele é um site de tirinhas sobre programação, tá já aí, bacana, obrigado. E, para começar a falar um pouquinho de mim, eu sou formado em ciência da computação, o pessoal pergunta, você é desenhista ou programador? Eu sou programador, eu não sei desenhar, eu sei puxar vetores no computador, então, os desenhos, na verdade, eles só são possíveis por causa dos vetores, né? Então, eu trabalhei um bom tempo como programador antes de começar com o site, então eu tenho uma experiência, assim, bem bacana, assim, de sofrimentos do dia a dia da programação, né? E, eu sou membro oficial da comunidade Ubuntu, eu trabalho com Linux já desde 2002, e, e eu uso o software livre no meu dia a dia, então, fazer o vídeo de programador com software livre foi algo natural, foi algo, assim, que eu não fiz, não me esforcei para fazer com software livre, eu já utilizava, então, o vídeo de programador todo, ele é feito com software livre. Os desenhos são feitos no Inkscape, às vezes, eu faço um acabamento no Gimp, o site, ele é o WordPress, então, é normal, assim, no dia a dia, eu uso praticamente só software livre. Aí o pessoal perguntava, mas por que você usa software livre? Eu sou contra a pirataria, então eu uso só aquilo que eu consigo pagar. Não, tô brincando. Não, o software livre, ele, ele, ele tem uma qualidade boa, ele tem uma qualidade, assim, que, é, digamos assim, tudo que eu preciso, eu tenho ali à mão, é uma coisa que foi natural, então, desde o processo de criação, o processo de, a publicação, a, então, tudo eu tô fazendo no software livre. E, é claro que com o software livre, a gente tem esses problemas que o Mael falou, que, vai mandar pra alguém, a pessoa falar, pra gente colocar no folder, manda sua tirinha em CDR. Eu falo, não, não tenho CDR. Ah, tá, então eu mando PSD. Não, não tenho PSD. Eu mando um PNG em alta qualidade, eu ponho uma resolução bem alta, faço alguma coisa assim, ah, porque, é, o processo de criação, ele é todo feito, assim, em formatos abertos. Então, seria o ideal, assim, tipo, já que é formato aberto, por que que não, todo mundo usa no A6, e tal. O próprio Corel, ele abre o SVG, porque é um formato padrão, mas as pessoas não sabem disso. Se você vai mandar uma camiseta, pra ser feita, numa, numa estamparia, e tal, o povo fica, não, mas o que que você me mandou? Você não pode mandar um SVG. Então, é um pouco complicado. Bom, mas é isso. Ah, o Vida de Programador, ele, ele, é um site focado nas tirinhas, então eu tento, fazer uma tirinha por dia, ah, sobre situações do dia a dia dos programadores, né, agora eu tenho, também o meu canal no YouTube, que eu tô arriscando uma vida de vlogueiro, que também eu tô fazendo, utilizando software livre, eu tenho editado os vídeos no Cadernes Live, que tem funcionado bem legal pra mim, ah, ele é bem rápido, você fazer uma edição, pra trabalhar com, com essa parte, ah, aí toda a parte, assim, criação de, de legendas pro vídeo, também, tem ferramentas bem bacanas, eu uso, o Aege Sub, que eu não sei como que fala direito, ah, e, acho que é isso, obrigado. você já começou com software livre, no caso, já não usava outro, e depois mudou, você encontrou dificuldade no começo, ou foi tranquilo, assim, de aprender? Não, foi tranquilo, porque, a minha área é programação, não é de design, não é de gráficos, mas, eu sempre gostei de, de brincar com imagens, eu, eu já usava bem o Gimp antes, eu usava bem o Inkscape, eu já fiz alguns trabalhos, já fiz algumas camisetas no Inkscape, e tal, então, eu já tinha uma noção boa, quando eu era adolescente, eu, eu, fiz um, metade de um curso de informática básica, que eu aprendi a mexer com o Corel, ah, então, eu tinha uma noção, e o Inkscape, ele é bem intuitivo, então, foi muito fácil usar ele, então, foi direto já em Software Livre, bacana, começa a passar para o Fernando, então, para ele, falar um pouco sobre a revista Espírito Livre, beleza, bom, bom dia, meu nome é João Fernando, ah, já tem uns, quase cinco anos, que a gente está com a revista Espírito Livre, tá, e dentro da revista Espírito Livre, tá, assim como os colegas já informaram, a gente também faz uso de ferramentas, né, não só, não só ferramentas de software livre, mas as fontes são abertas, as imagens também, tanto em banco de dados abertos, ou com licença livre, né, e não só a revista, mas os projetos que já surgiram de dentro da revista, como a TV Espírito Livre, e o Fórum Espírito Livre, todos eles, direta ou indiretamente, fazem uso de ferramentas de código aberto, né, diferente do Noel, que começou, só usando o software livre, eu venho do outro lado da força, isso, comecei usando o MS-DOS 6.0, então eu vim de lá de trás, né, e eu vim do lançamento da primeira versão de Linux no Brasil, Marumbi, Parolin, e vim pegando as primeiras versões do Conectivo, até chegar, hoje aí, com o que a gente tem, peguei época de CorelDRAW, Corel 5, PageMaker 5, então, quer dizer, hoje, quando a gente diagrama a revista, utilizando escribos, né, não só eu, mas quem já trabalhou com PageMaker antigamente, consegue ver, assim, semelhanças incríveis na interface, então quer dizer, não há, as pessoas acham que tem medo, ou, tem medo de arriscar, fazer uso de ferramentas de software livre, mas, o Inkscape, por exemplo, se uma pessoa sabe desenhar, é desenho vetorial, aonde quer que seja, seja dentro do LibreOffice, seja dentro do Inkscape, ou Krita, ou outros softwares que fazem uso de vetor, é basicamente a mesma coisa, então quer dizer, a minha transição das ferramentas proprietárias, para as ferramentas de código aberto, foi muito tranquila, muito tranquila mesmo, até porque, quando você aprende a martelar, você não interessa a marca do prego, né, quando você aprende a dirigir, não interessa a marca do carro, né, então, na verdade, quem está nesse mercado, e trabalha, de alguma forma, profissionalmente, com aquilo que escolheu trabalhar, né, a ferramenta vai ser, faz parte do processo, mas, cara, não pode ser refém, né, no meu caso, não pode ser refém da ferramenta, né, basicamente é isso. João, se eu te perguntar, você começou com a revista, e agora está com o projeto da TV também. Isso, isso, já tem, no ano passado, a gente começou a fazer o lançamento dos programas, a TV surgiu de uma demanda, assim, aquele leitor que não gosta de ler, mas quer saber das notícias, né, então, aí nós começamos a pegar, parte do que é veiculado na revista, começar a transpor isso para vídeo, então, hoje a gente está com quatro programas lançados, onde cada um desses programas tem vários episódios, então, tem programa aí que já tem quase dez episódios lançados, né, e na área de software livre, na área de tecnologia, né, tem tirinhas animadas, tem notícias, tem um outro programa que vai sair agora de direito digital também, tudo envolvendo essa área, na verdade, eu costumo dizer que é tudo que está em volta, que está na atmosfera do software livre, às vezes, para falar do software livre, eu preciso falar primeiro que existe o Photoshop, para depois eu chegar no GIMP, então, quer dizer, seria um erro não falar do Photoshop, então, a gente faz uso disso, faz uso da atmosfera, para depois chegar no que a gente realmente quer abordar. Aqui na Campus, inclusive, vocês estão produzindo, filmando algumas coisas, filmando algumas entrevistas, né? Exatamente, além dos textos que a gente espera lançar, em uma edição especial da Campus Party, desse ano, a gente está captando várias imagens, onde nos próximos programas, tanto sobre direito digital, quanto o Vida Digital do Gilberto Sudré, ambos terão vídeos capturados aqui dentro, entrevistas com participantes, entrevistas com palestrantes, a ideia é colocar todo mundo junto, um outro detalhe, por exemplo, é que, às vezes, na revista, no processo editorial, papel aceita tudo, incluindo o papel digital, então, quer dizer, uma pessoa escreve um texto e manda para a gente, aquela fotinha que vai lá embaixo, no crédito, às vezes, não diz muito da pessoa, aí, quando você tem lá, cinco minutos, de um bate-papo, diante das câmeras, você, pô, então, o cara é desse jeito, ah, tá, então, agora eu entendi, então, quer dizer, a gente está fazendo uso da mídia, vídeo, para conseguir tentar passar o que a gente já vem fazendo, com sucesso, com a revista. Por a revista ser mais antiga do que a TV, você tem uma ideia já de audiência da revista, de quantas pessoas já fizeram download da revista? Já passamos de 100 mil downloads, considerando uma iniciativa colaborativa, voluntária, de distribuição gratuita, de um nicho tão específico, que nesse caso é o software livre, 100 mil downloads, na minha visão, é muita coisa, se eu estivesse falando de um assunto, onde todos estivessem envolvidos, mas quando, o termo software livre, como já bem mencionado aqui, espanta alguns, então, algumas pessoas, e não, não quero mexer com isso não, então a gente tenta exatamente, trazer para a atmosfera, essas pessoas exatamente para conhecer, e chegar aí a 100 mil downloads, a primeira edição por exemplo, a primeira edição lançada em abril de 2009, já está beirando aos 30 mil downloads, só essa primeira edição, sobre computação nas nuvens, então quer dizer, eu vejo isso como sucesso. Com certeza, e ela não é impressa, o pessoal pode baixar, somente informado digital. Você chegou a pensar em imprimir, não? Não. Nunca fez parte do projeto chegar em imprimir? Não, não, não. A ideia é continuar digital, até porque quem está no papel está vindo para o digital, está fugindo de lá. Então, nós irmos para o papel, a meu entender, no entender de muita gente, é andar para trás, basicamente. A proposta agora, é você ter isso num tablet, então, se você me perguntar, quais outras mídias você espera distribuir a revista? Sim, em Kindle, mesmo não sendo uma plataforma aberta, muita gente usa, então, o Kindle seria uma boa, e qualquer outro tipo de leitor, o Nuke, outros leitores que fazem uso de, de alguma forma, a pessoa possa ter acesso ao conteúdo. E você consegue ter um retorno financeiro com a revista, através de anúncio, alguma coisa assim? Boa pergunta. Anúncio no Brasil é um negócio, é um negócio, eu estou falando de brincadeira, na verdade, é difícil sobreviver disso. Então, a revista, ela tem apoios, mas não é um apoio que sustenta a iniciativa. O que eu consegui entender deste processo, talvez a Eliane tenha mais ou menos o mesmo entendimento que eu, é que você consegue, em volta do projeto, criar propostas de negócio, modelos de negócio, envolvendo o ambiente da revista. Então, a revista, pura e simplesmente, não gera recursos financeiros para sustentá-la, mas com a revista, do jeito que ela está hoje, ela me proporciona consultoria, proporciona treinamentos, e aí, a partir disso, eu consigo criar um ecossistema em volta, do modelo revista Espírito Livre. A mesma coisa para a TV, a mesma coisa para os fóruns, basicamente. Então, quer dizer, a revista hoje, ela não se sustenta, mas desde abril de 2009, quando eu lancei, a proposta não é ela ser o motor, na verdade, ela ser o motor, mas não ser o único motivo de geração de renda. E os voluntários que escrevem, que escrevem os artigos da revista, você tem uma ideia do quanto eles, eles apreciam isso, eles ficam gratificados por isso, algum ano? Bom, o que eu vejo é o seguinte, já passaram centenas, assim, eu não tenho um número preciso para te falar, mas, a gente já deve ter beirado aí, os 300 colaboradores, que já enviaram textos, nesses quatro anos e meio de material. Todos eles enviam, assim, com um total desprendimento do conteúdo, no sentido de que, a licença que nós vamos liberar, é uma licença, né, Creative Commons by SA, então, quer dizer, é uma licença que permite, inclusive, que ele replique esse conteúdo em outros lugares, né, e a apreciação deles, nesse sentido, é bastante, assim, visível, principalmente, porque a maior parte das publicações, de tecnologia, não permitem que você faça isso. Então, se você enviou um texto, para uma revista X, não é o nosso caso da mesa, mas, quando, algumas publicações, quando você envia o conteúdo para lá, você é o autor, você só não é mais dono, né, você deixa de ter propriedade daquilo ali, aquilo passa a ser propriedade de uma, de um CNPJ, uma outra empresa, o que quer que seja, mas você já não é mais proprietário dele. Com Creative Commons, você continua sendo proprietário, os outros continuam podendo fazer uso disso, e redistribuir, e tal. Então, a ideia, quando a gente começou, era exatamente isso. Inclusive, sugiro que as pessoas, assim que você me enviou o texto, republica ele, republica ele, porque a ideia de só publicá-lo na Espírito Livre, e você não publicar ele em lugar nenhum, não faz, não faz bem a ideia do que a Creative Commons sugere, que você exatamente consiga distribuir e reaproveitar. Já que você parou para escrever um texto, já que você teve tempo de lá... Já está pronto, já está pronto. Então, quer dizer, o negócio é usar a criatividade agora, e colocar isso para frente, e todo mundo que fizer uso, né, e redistribui-lo, utilizar a mesma licença, por exemplo, faz com que todo mundo ganhe. Essa é a ideia. Bacana, bacana. Pedi para a Eliane, então, fazer a parte dela, comentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane Domingos, eu queria primeiro agradecer a organização da Campus Part pelo convite, agradecer ao Paulo por essa oportunidade de estar aqui, para falar para vocês sobre o projeto da revista LibreOffice Magazine. Eu não sei se a Mariel está com acesso à internet aí. Ah, é? Ah, é? Enquanto ela vem ali, para ver se consegue ter acesso ao projeto. O projeto da revista LibreOffice Magazine, é um projeto, basicamente, de uma revista eletrônica, com o intuito de divulgar o aplicativo LibreOffice, eu não sei se todos aqui conhecem o que é o LibreOffice, mas o LibreOffice é um pacote de escritório livre, concorrente do pacote pago, que todo mundo sabe qual é, e eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propagandas, né? Mas todo mundo sabe qual é a suíte office paga que muitas empresas utilizam. E o LibreOffice, ele é uma ferramenta muito completa, né? Que pode ser adotado tanto por usuários domésticos, que somos nós, como por empresas. E isso acontece no dia a dia. Sendo que o LibreOffice, ele, além de ter as funcionalidades básicas de texto, planilha e apresentação, ele também tem outros módulos que eu considero que são módulos ignorados pelo usuário que o utiliza. O LibreOffice, por exemplo, ele tem uma ferramenta de desenho, tem uma ferramenta de banco de dados e de equações matemáticas. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou, começou a criar, há mais ou menos um ano atrás, uma revista eletrônica feita toda e completamente no LibreOffice Draw, que é um dos módulos que vem no LibreOffice. A nossa revista é feita com o LibreOffice Draw, gerado em formato PDF, no sentido de que as pessoas possam ler nos seus tablets, nos seus computadores, nos seus smartphones. E a ideia do projeto, pessoal, é não só divulgar o LibreOffice, mas como também divulgar projetos voltados em tecnologia aberta. Ou seja, software livre, tudo que tiver a tecnologia aberta. Esse daqui é um dos exemplos, eu acho que essa daí foi a nossa última edição. A nossa revista, ela é lançada bimestralmente. Nós temos em torno de 20 colaboradores, não são os mesmos colaboradores, mas a gente tem em média 20 colaboradores a cada edição. Essas pessoas, elas escrevem, elas diagramam, elas revisam. Então, cada um tem a sua atividade dentro da nossa revista. Obviamente, isso aqui é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. é mostrar para o nosso leitor que é possível utilizar ferramentas livres. Então, é para isso que a revista do LibreOffice, ela é feita. É para motivar os usuários, fazer com que os usuários pensem que há software além do pago. E que tem suporte para isso também. Porque eu acho que um dos grandes problemas que o software livre enfrenta é que as pessoas costumam dizer que não há empresa que dê suporte. Isso daí, infelizmente, ou melhor, felizmente dizendo, é uma coisa que não acontece. Existem empresas que dão suporte em software livre. Então, aqui, por exemplo, aqui, o nosso site, era aqui que eu queria que mostrasse. Deixa eu ficar em pé um pouquinho. Olha só, gente. Aqui tem todas as edições da revista. Nós lançamos ela bimestralmente. Uma delas aqui, ela foi até dedicada a um evento que é patrocinado pelo Serpro, que é o Concede. A gente tem mania de fazer isso, né, João? Os eventos convidam a gente para poder fazer a revista como tema de capa o evento. E aí a gente acaba fazendo a revista. Que foi o caso ali do João, que ele mostrou, a Mariel mostrou, que era dedicado ao Fisle, né? Ó, aqui, esse evento aconteceu no ano passado, né? O Serpro patrocina esse evento. Ele acontece em Brasília, geralmente, mas o ano, teve um ano que aconteceu, acho que foi em Recife, se eu não estou enganada. Recife? Foi em Belém, desculpa. Aqui tem uma coisa legal, tá? Que isso é uma coisa que a gente tem um pouco de cuidado para fazer. Pensar muito no usuário, no leitor de arquivos, né? Que é a questão do índice, tá? Esse índice aqui, ele é todo linkado, ou seja, o usuário vai chegar ali, vai ver a matéria que ele quer, ele vai dar um clique e vai chegar até a matéria que ele está querendo. A gente fez isso para facilitar, porque a gente tem que mais ou menos pensar, o público que está lendo, o que ele gostaria de ver, né? Então, a gente coloca um link ali para poder ele chegar até a matéria que ele quer pontualmente, tá? Então, isso também serve para facilitar para quem usa tablet, para quem usa smartphone, para poder ler essa revista, tá? O nosso editorial, tá, gente? A gente costuma mostrar aqui o que cada um dos colaboradores fez, tá? E tem uma coisa importante. Sobe um pouquinho mais, Mariel, só para mostrar um negócio aqui. Ai, desce, desce, desce. Desculpa, desculpa. Ai, ó. A Tiago, eu gosto de botar aqui na revista, gente, que ela é desenvolvida somente com ferramentas livres, é importante dizer isso. A gente utiliza os programas LibreOffice Draw, Inkscape e o GIMP, tá? Para quem não conhece o Inkscape, ele é um aplicativo para desenhos vetoriais, né? Ou seja, imagens vetorizadas, que a gente sabe que é concorrente, né? Já falaram aqui dos CDRs, né? Então, ela é concorrente da ferramenta paga. E o GIMP, tá? Que também é utilizado para manipulação de imagens, né? Quantas vezes a gente não viu aquela mulher que estava cheia de pintinha, né? Na fotografia e, de repente, todas as pintinhas desapareceram, né? Aquele outro programa também que é pago, né? Faz isso. E o GIMP também faz, tanto quanto essas ferramentas pagas, tá? A licença da nossa revista também é Creative Commons. No intuito de estimular outras comunidades a utilizar a revista, a gente não só disponibiliza, tá? O arquivo PDF para o leitor ler a revista, mas a gente disponibiliza também o arquivo que dê origem à revista. Por quê? Primeiro para provar para ele que eu estou fazendo no LibreOffice Draw, porque eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizer assim, você não está fazendo isso no Draw, você está fazendo naquele outro. E aí eu falo, não estou fazendo. Então, eu mato dois coelhos com uma cajadada só. Eu disponibilizo o arquivo fonte, que é um arquivo livre, aberto, e disponibilizo o PDF, que é o arquivo final para o usuário poder ler no seu tablet, tá? Então, para colaborar com a revista, gente, o que tem que ser feito? A gente tem o nosso e-mail principal, que é revista.libreoffice.org. A gente tem sempre uma data de corte para recebimento das matérias, porque a nossa revista é bimestral, então não adianta mandar hoje uma matéria, a próxima revista vai ser lançada em fevereiro, não vai adiantar a pessoa mandar hoje para mim, porque já fechamos, a gente segue toda uma rotina, rotina, revisão, diagramação, escolha de imagens para serem colocadas dentro da revista. Então, se acontecer, a gente avisa para o colaborador, olha, essa edição já está fechada, o João também faz isso. Olha, já está fechada, só na próxima edição não fica chateado. Por quê? Porque a gente tem uma data de corte, tá? E aí o que é interessante até é que a gente tem dois projetos distintos. Eu e o João, a gente tem aqui dois projetos de uma revista eletrônica, que ele divulga o LibreOffice na revista dele e outras tecnologias livres, e eu divulgo o LibreOffice na minha revista e também outras tecnologias livres. Não somos concorrentes, tá, gente? Deixando claro aqui, né, João? Teve gente falando assim, vocês são concorrentes? Eu falei, o quê? No mundo livre não tem isso, imagina, um colabora com o outro, tá? Então, gente, quem quiser colaborar com artigos, dicas, tutoriais, reportagens, podem enviar para a gente, a gente só vai ter realmente a limitação da data de corte, tá? O intuito é o que eu estava falando, é mostrar para fora que existe software além do pago. O problema maior, a Mariel estava falando sobre isso, né, de que as gráficas, né, de que em torno do mundo gráfico não usa tecnologia aberta. O problema é cultural, o problema não é o software, não é tecnológico, o problema não é a tecnologia, é exatamente isso, é a cultura, eu vivo isso todo dia. É isso que eu estava, você colocou melhor, não é, os impedimentos não são técnicos, são culturais mesmo, é, aos pouquinhos a gente vai mostrando, tem que fazer todo esse trabalho de mostrar que realmente é possível, né? Pois é, você vê um exemplo que eu dou, né, o pessoal fala assim, ah, porque eu preciso abrir um arquivo do Corel, né, vou ter que falar, o Inkscape, que é uma ferramenta de vetorização, abre, e essa ferramenta do Draw, do LibreOffice, também abre. Então, por exemplo, é muito interessante, né, o Corel, gente, não é todo mundo que tem na sua máquina, a licença não é barata. Então, o que que acontece? Dentro do LibreOffice, se o usuário já usa, e ele precisa abrir um arquivo CDR, ele consegue abrir dentro do LibreOffice. Então, quer dizer, olha só o que que essa liberdade proporciona para a gente, dentro de uma ferramenta SwitchOffice, livre, conseguir abrir arquivos de um Corel, além, obviamente, dos arquivos do formato do próprio Office, né? Então, é, 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 esse é o projeto da nossa revista, estou aqui, é, compartilhando com vocês um pouco desse trabalho, é, eu agradeço imensamente todos os colaboradores dessa revista, porque, de novo, não adianta eu e Vera Cavalcante, que é minha amiga, que, é, abraçou essa causa comigo, não adianta somente nós duas querermos, a gente não faz nada sem o voluntariado, tá? Obrigada. Eliane, você também pensa em imprimir, não imprimir, ou chegou a pensar sobre isso? Gente, a impressão da revista é uma coisa que a gente, não recebe muita, é, demanda para impressão, mas acontece que a gente já teve uma pressão para eventos, por exemplo, Campus Party, por que não traz a revista impressa? É um custo altíssimo, gente, para fazer isso, ou um patrocínio, ou uma gráfica querendo, sei lá, de repente, ah, bota aí uma estampa gigante, que foi a impressão da gráfica XPTO, e aí imprimir uma tiragem, mas é inviável para um projeto desse, no momento, a impressão, porque é extremamente caro. Eliane, até me perguntaram uma vez, basicamente a mesma coisa. E quando a gente vai ter uma espírito livre impressa? Bom, se depender de mim, não tão cedo, né? Porque o custo só de uma tiragem, da tiragem de uma edição, de uma edição, eu consigo pagar a criação, de exportação do plugin para a EPUB, para o Escribus. Então, quer dizer, ao invés de eu pagar a tiragem de uma edição, eu prefiro pagar para um desenvolvedor, para ele pegar o código de exportação de ODT para a EPUB, e converter de ODT para a EPUB, para SLA para a EPUB. Então, quer dizer, ao invés de investir em papel, que depois vai virar peso de porta, e vai para o lixo no mês seguinte, melhor colocar o dinheiro em algo, que a gente realmente sabe que vai ser usado. E quando a gente fala de colaboração, Liane, é interessante que a Vera Cavalcante, que é sua colega de trabalho, é nossa revisora também. Então, quer dizer, a colaboração, ela realmente acontece. É o espírito da colaboração. Colabora lá, colabora cá. Às vezes, as pessoas acham que realmente tem rivalidade. Não existe. Porque, além de serem propósitos distintos, somos amigos mesmo, somos amigos desde antes de uma ou outra. Banners ali. Oi? Os banners estão ali juntinho. Um do lado do outro ali. Mesmo antes de uma ou outra publicação surgir, a gente já era colega de comunidade. Então, quer dizer, as demandas foram surgindo e os projetos foram acompanhando, basicamente. Eu só queria colocar mais uma coisinha. Isso daqui é uma demonstração de que as empresas, ou até mesmo o usuário doméstico, não precisa fazer cartão de visita, folder, cartãozinho de Natal, ou de aniversário. Não precisa ter um aplicativo proprietário, gente. Nós temos aqui inúmeras ferramentas que atendem. E tem uma coisa. Sabe o que eu mais gosto? É que nós não somos egoístas, porque as ferramentas livres, elas funcionam não só na nossa plataforma livre, mas elas funcionam na plataforma paga. Ou seja, não somos egoístas, né? Quem trabalha com a plataforma paga, pode pegar e baixar. O LibreOffice, o Scribos, o Inkscape, o Gimp, pode estar lá nas máquinas e pode usar. A nossa ideia não é fechar, não é aprisionar. A nossa ideia é que todos criem e coloquem as informações disponíveis, independente do aplicativo. Eu acho que, no fundo, no fundo, tá, Paulo? A ideia mesmo é abrir a mente do usuário, abrir a porta pra que ele use novas tecnologias. Porque, se ele souber a base, né, por exemplo, um designer. Um designer vai fazer uma faculdade, como se diz, acho que é desenho industrial. Eu acho que é desenho industrial. Ele tem que aprender o conceito. Ele não tem que aprender que, olha, você vai usar o software XPTO. Olha, pra eu criar, né, uma logomarca, né, o que eu preciso, qual é a base que eu tenho que ter pra criar uma logomarca. E aí sim, ele vai ver um leque de opções, de programas, pra ele poder trabalhar. Se ele vai pagar ou não, aí já é outra história. Na revista, teve espaço pra publicidade, pra alguma empresa, alguma instituição que queira financiar? Então, isso aí é problema. Isso aí é um problema. Deixa eu explicar. A gente tem uma regra. a gente não aceita nenhum tipo de patrocínio, não, mas nenhum tipo de publicidade. Paga, né, paga quando eu digo é dinheiro. Olha, quero botar o banner, vamos supor aqui, da Petrobras. Posso pagar? Não, não pode. Mas se a Petrobras chegasse pra mim, Leandro, eu queria botar a logo da Petrobras ali na revista. Posso? A moeda de troca que a gente vai ter, é um patrocínio. Olha, você pode patrocinar um banner pra colocar no estado XPTO, pra promover o software tal? Você pode pagar a passagem de um colaborador pra ir na Campus Party, pra poder ele apresentar o projeto dele? Então, a gente não tem esse costume de empresas colocarem. A gente só aceita, né, quando essa empresa tem uma iniciativa de divulgar o nosso projeto. Né, então, já aconteceu lá no Rio de Janeiro, um time de futebol, ou seja, um clube, ele divulga o projeto. Então, eu boto lá uma logozinha, é uma moeda de troca. Você divulga, eu te divulgo. Mas, pagando, a gente não aceita. E você já tem ideia de audiência, de downloads? Como é que funciona? Tenho. A gente, com um ano de projeto, tá, a gente já teve 25 mil downloads da revista. Eu acho que é um número muito significativo. E, e assim, cada vez mais está crescendo. A gente conseguiu trocar os servidores. Eu estava usando um serviço pago, mas a TDF, a Document Foundation, que é a mantenedora do projeto do LibreOffice, ela cedeu um espaço pra gente armazenar. E ali, a gente consegue ter uma estatística de quantos downloads já foram feitos da revista. Realmente, me assusta. Porque, você vê, o João fala, tem quatro anos e pouco. aí você falou, numa edição, já foi 30 mil. E a gente está com um ano de projeto. Eu não vou negar que a popularidade do LibreOffice ajuda bastante. Eu acho que, então, você vê a palavra LibreOffice, aí a pessoa vai ter curiosidade, vai lá e baixa. Então, eu acho assim, está crescendo a cada dia mais. Está nessa faixa, 20 ou 25 mil downloads. Legal. Obrigado, Adriane. Vou fazer uma pergunta para o André aqui. Manda bala. Ao contrário deles, você está passando do meio digital para o meio impresso, só que não uma edição, digamos assim, uma revista, mas um livro. Isso. Você poderia comentar um pouco sobre o livro que você está lançando, que você já lançou, né? Já é. Na verdade, assim, eu não estou exatamente passando para o impresso. Foi mais uma comemoração, né? Que eu fiz uma coletânea de tirinhas já publicadas no site, né? Coloquei alguns textos novos, que são textos introdutórios nos capítulos dos livros. E, e assim, eu estou aproveitando mesmo o público digital, né? Que é esse público que gosta de ter o livro, de ter, assim, uma edição impressa para estar juntos e tal. E, e assim, foi um processo, assim, que, eu não tive tanto problema que eu já combinei, eu falei, ó, eu vou mandar um, um PNG, né? Um bitmap em alta resolução. Porque eu já sabia que senão ia ter um monte de problema de, ah, manda CDR, PSD e tal. E, e daí, assim, o processo todo, assim, foi, eu falei para o cara, ó, ajeita para mim, passei esquema de tudo como que eu ia fazer, algumas páginas eu já montei na imagem, já mandei pronta e tal. E, então foi, foi basicamente um apanhado de juntar no livro para mandar para impressão, né? Aí é um projeto meio independente, eu fiz uma tiragem baixa, fiz uma tiragem de 300 livros, né? que saiu agora no final do ano, que ele foi impresso, e aí eu trouxe, eu praticamente estou acabando com o meu estoque aqui na Campus Party já, né? Então não foi uma coisa assim, não está sendo distribuído em editora, não está, está sendo uma coisa mais pela internet mesmo, né? Uma empresa, uma entidade que queira patrocinar a impressão para distribuir em um evento, em alguma ocasião, também pode ser procurado, no caso? Pode, pode, sem problema. Eu não, eu não tive nenhum patrocínio para fazer isso daqui, foi um, foi um projeto meu mesmo, tanto que não tem, não tem nada de patrocínio, apoio, nada assim, mas, falar a verdade, eu não tenho nenhum formato fechado, então, no site mesmo, eu recebo alguns patrocínios, tem o pessoal, fazendo publicidade e tal, e tem sido uma maneira boa de manter o site, manter o meu trabalho, né? Então tem funcionado bem. Bacana. Você também tem outros materiais, né? A caneca, que você sempre, tem um site que tem um... Um momento merchan, eu tenho canecas, eu tenho, eu tenho camisetas, tem, e tudo feito no mesmo esquema, né? Tudo isso veio de um, talvez um hobby teu de desenhar, que acabou gerando uma, uma fonte de renda, digamos assim. É, eu trabalhava com programação, e aí, eu comecei a fazer o site, para, para descontrair. Foi uma coisa assim, de desestressar, de, conversar com outros programadores, né? Fazer um pouco de piada sobre os programadores. Tanto que tudo começou, na verdade, no Twitter. Que eu comecei a soltar algumas frases sobre programação, algumas coisas... Peraí, pôs para fotos. Beleza. Então, eu sou... Falar atrás e... Falando. É. E, e daí eu comecei assim, a soltar algumas frases, algumas bobeiras no Twitter, assim, e o pessoal começou a acompanhar, e aí veio a ideia, por que que não faço tirinha, sobre o que a gente passa no dia a dia, aqui? Coisas que eu já vivi, coisas que eu ouvi, histórias de amigos, que a gente sabe, né? Quem trabalha um pouco na área de, de TI em geral, sabe das histórias mais absurdas que podem acontecer, né? Então, eu comecei a juntar as ideias, comecei a fazer, e, inclusive, eu não sou bom de desenho, eu já falei, né? Eu entrei em contato com o rapaz do Vida de Suporte, falei, cara, eu posso me basear no seu trabalho? Aí ele falou, não, manda ver, vai ser legal e tal. Então, foi com autorização dele, que já existia antes. E, daí, eu me baseei nos traços, fiz personagens novos, tudo vetorial. Então, a partir daí, eu consigo criar novos personagens, não do zero, né? Eu vou modificando o personagem e tal, e comecei a aprender a desenhar melhor depois disso, né? Então, eu já consigo fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, assim, o meu desenho, ele é bem elaborado, tanto que, teve tirinha, assim, que eu fiz o programador deitado numa cama, e eu já deixei um aviso, isso é uma cama, pra saber, assim, né? Mas, é tudo nesse processo. E o livro, foi você que diagramou, finalizou ou não? Não, eu, basicamente, montei ele, mas, eu falei pro cara que tem uma gráfica, que é da minha cidade mesmo, eu falei, cara, é o trabalho mais fácil que você vai ter, porque, é uma tirinha por folha. Então, eu falei, ah, só colocar uma tirinha por folha, colocar o número da página, e pronto, né? Eu pensei em fazer editoração, que, eu já mexi, com, com escribos, eu já mexi, um pouco com o page maker, antigamente, mas, eu falei, não, só ajeita uma por folha, e manda ver. Então, foi nesse processo. Aí, eu defini com o cara, eu falei, ó, a maioria das tirinhas é quadrada, então, faz o livro quadrado, fica legal. E, só um aviso, pessoal que for comprar o livro, é, a mancha de café é impressa, tá? A maioria do pessoal que pega o livro, pega e começa a limpar, achando que eu sujei o livro. Foi beleza. Alguém da plateia, trabalha com algum projeto, algum projeto gráfico, que usa, só comentar e divulgar aqui? Ok, alguma pergunta, então? Duas perguntas? Pessoal, podem ajudar aqui, a carregar o microfone. Obrigado. Oi, bom dia. Olá. Se me permite, só uma correção conceitual, é, o oposto do software livre, não é software pago, software livre pode ser pago sim, é, o oposto do software livre, é software proprietário, mas, essa não é a questão. Eu, desculpa, não sei se você estava aqui no começo, mas eu falei disso também, assim. Não, não, aqui ela falou software pago, como oposto do software livre. A gente falou que, tem que explicar para as pessoas, que software livre não é sinônimo de software grátis. É, pode ser pago. As distribuições estão aí para provar isso. É, eu sou um ex-conectiva, eu trabalhei na Conectiva em Curitiba em 2001, 2000, 2001, até apagarem as luzes da Conectiva, infelizmente, mas, é, e eu lembro que naquela época, existia muito radicalismo. Era, o pessoal inclusive lá dentro, eu trabalhava na área de publicações da Conectiva, eram muito radicais, eram chiitas, você não podia falar o nome, Windows, blá, 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 e mesmo dentro da comunidade, tinham as religiões, e Max versus Viá, e blá, 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 e essas coisas todas. E a minha pergunta em relação a esse radicalismo, eu vou pensar duas coisas que eu escutei, nas palestras, e eu vou provocar um pouquinho vocês, a questão é o padrão aberto versus o software livre. O que é mais importante? Quando você fala que você exige que tem um fornecedor que trabalhe com software livre, minha opinião, seria melhor você exigir que ele tenha um padrão aberto, para que você possa receber um padrão aberto dele. Agora, eu acho que esse radicalismo atrapalha o movimento do software livre, porque você entra numa questão de livre escolha. é a questão do vegetariano, e o cara que come carne, é a mesma coisa, é filosófico, a questão é filosófica. Outra coisa é, por que não poder falar, falar Microsoft Office, Eliana, falar Microsoft Office, falar CorelDRAW, por que não pode falar? Eu acho que isso daí acaba atrapalhando, sinceramente. Atrapalhando o movimento do software livre. Eu acho que ele tem que correr em direção à abertura de padrões. Se o software livre for bom, e bem divulgado, todo mundo vai usar. Eu acho que essas questões aí, acabam atrapalhando. Hoje em dia, existe já uma maior flexibilidade. As pessoas falam, Windows, Mac, Mac OS, Linux, eu uso Slack. Agora, eu lembro que dentro da redação da Conectiva, não se podia falar Windows. O Stallman, para mim, é psicótico. É, mas é. Desculpa, ele atrapalha o movimento. Então, a minha questão é essa. A gente deve debater, e levantar a bandeira, do software livre, de uma forma radical, ou, de padrões abertos. Eu voto no segundo. É, eu queria responder, a questão para você, que um eu não faço propaganda do outro. Vou te dizer o porquê. É, você não sabe, o nível de radicalismo internacional, e baixeza, que tem, a própria Microsoft, quando fala do produto LibreOffice. É, patético. É, horrível. foi ventilado, foi ventilado uma documentação em agosto, tá, tá disponível aí, em público, tá, uma comparação, da Microsoft, mostrando, por que que o LibreOffice, ou o OpenOffice, é ruim. Por que que você não deve, usar, o LibreOffice, ou o OpenOffice, e sim, a Microsoft Office. E eu vou lhe dizer o porquê, eu vou te dizer uma coisa, eu acho isso ridículo, tá, é, eu acho que eles têm, é uma potência, é uma empresa que tem condições de divulgar aí, os quatro ventos, tá, mas a gente, assim, é uma coisa minha, não é um radicalismo, eu quero é divulgar o LibreOffice, eu defendo a bandeira, né, eu tenho um time de futebol, eu sou fluminense, né, eu tenho meu partido político, né, então, assim, eu não quero falar, é, os outros, porque eu não quero divulgar, é, assim, é uma questão de liberdade, mas, você não acha que é uma demonização do negócio, não fala o nome demônio, eu falo o outro, o cara, sabe, é, por que que chama LibreOffice? Por que Office? Por causa da Microsoft, se não poderia ser LibreTool, LibreXPTO? Ah? Não, é, o projeto inicial, já tem, sei lá, mais de 10 anos, o primeiro foi StarOffice, depois foi passando para OpenOffice, depois passou para LibreOffice, tem Apache OpenOffice, a Liberdade faz isso, né, mas, é, se você parar para pensar, tem até outros aplicativos que tem também para tablet, né, que ela sempre leva o nome Office, eu acho que o nome Office não é uma propriedade da Microsoft, né, se fosse assim, a gente estaria perdido, né, imagina, eu estou pensando aqui, se fosse patentear tudo, né, televisores, né, LG, Samsung, né, eu já ouvi até um papo desse, né, o design, né, da televisão é patente da empresa XPTO, então as outras empresas não podem fazer, né, então assim, eu acho que a questão do nome, tá, se você me permite, é o que está mais na cabeça das pessoas, ou LibreOffice, ou Office, ou StarOffice, ou Apache OpenOffice, tudo tem que ter o nome Office para que as pessoas entendam, né, agora também, o pessoal também às vezes brinca comigo, por que que fala suíte de escritório, né, suíte é, é uma suíte onde eu vou estar, né, no meu momento lá íntimo, né, é engraçado isso, mas eu acho que não existe um padrão, eu acho que o nome Office, só para te responder, eu acho que é uma questão de padronização, para poder as pessoas tentarem assimilar o que que é aquele aplicativo, vou te dar um exemplo, CorelDraw, o CorelDraw é um, como é, o que que tem a ver com o Inkscape, né, para o usuário, eu acho que fica muito ruim ele identificar que há uma, uma, uma semelhança entre CorelDraw e o Inkscape, mas um, um, um LibreOffice Draw, onde ele já está botando o nome Draw, é para o usuário ter mais facilidade de entender o que que aquele aplicativo faz, mas não, eu não quero fazer propaganda da, do Bill. Só complementando o que a Eliane falou, quando eu, quando eu vou ministrar qualquer oficina para designers, por exemplo, para falar sobre os softwares que, pelo menos que eu trabalho na diagramação e na edição da revista, eu tenho cuidado para falar o seguinte, existe a parte filosófica, existe a parte técnica, ok? Aqui a gente está em um evento de tecnologia, né, cabe a falar da filosofia? Cabe, mas aqui cabe muito mais falar da técnica, então o software é bom, pronto, bom por causa disso, disso e disso, não é por causa da licença XYZ, mas porque ele é bom, por causa disso, disso e disso, foi o que eu falei ontem na oficina, né, nós temos as nossas preferências, né, você tem a sua preferência, eu tenho a minha, o André, eu não posso falar da preferência dele, né, mas cada um tem uma, e aí eu acho que cabe quando a gente vai falando, por exemplo, de filosofia, agora, aqui, pelo menos nesse tipo de evento, eu prefiro falar de técnica, né, e nomes, também é uma questão de escolha, no nosso caso, eu falo, para ajudar na associação, mas eu tendo a falar cada vez menos, para não ajudar na publicidade, contrária, entendeu? Só falar um pouquinho, porque, acho que o que a Eliane, ele falou ali, ficou bem chato, que ela falou do Fluminense, então, só para amenizar, é, não, eu achei bem legal o jeito que você colocou, que realmente, eu acho que, o padrão livre é muito mais importante, porque, por exemplo, se a gente vai mandar um arte para uma gráfica, e a gráfica quer usar o CorelDRAW, deixa ela usar, mas saiba que abre o SVG, é um padrão livre, então, se realmente, se as pessoas entendessem essa questão de formato livre, já ia ser um grande avanço, agora, eu falo para as pessoas, assim, tipo, se você quer pagar por um software que é diferente, tem muita gente até que ainda tem a ideia de que o pago é melhor, acredite nisso, eu acho que o que eu uso tem bastante qualidade, se você quiser aproveitar o que eu uso, que tem qualidade, que é livre, que é grátis, fica à vontade, eu até costumo brincar, que agora eu estou mais na parte do humor, então, a gente costuma fazer muita piada em relação ao Windows, porque é muito mais engraçado dizer piada do Windows, e aí, tem uma frase que é bem clássica, que é, seja livre, use Linux, aí eu já falo, não, seja livre, use o que quiser, faz o que você quiser da vida, então, realmente, eu acho bem legal essa ideia, né, faz tempo que eu participo de eventos de software livre, eu sou da comunidade Ubuntu, eu já dei várias palestras sobre Ubuntu, e aí, quando eu comecei com vida de programador, foi até uma mudança um pouco, porque, teve bastante gente que continua acompanhando, que é o pessoal do Ubuntu, que continua, mas, hoje em dia, o meu público, a maior parte, se for ver por acesso, 80% é usuário Windows, assim, eu sei que eles são usuários Windows, eu sei que eles gostam, e eu não sou contra, tipo, usa, é a ferramenta de trabalho, é a ferramenta que o cara está ganhando dinheiro dele, eu acho assim, que tem que ser respeitado, tem coisas específicas para cada uso, que a pessoa pode ter mais facilidade, ou ela pode ter algo especial, que não encontra uma alternativa, mas, realmente, a questão de ter uma padronização aberta, eu acho bem, vantajosa e interessante, né? O panel está sendo transmitido, então, talvez, algumas pessoas que estejam assistindo, ou mesmo que estão na plateia, possam ficar um pouco confusos, em relação a gratuito, e não gratuito, ou pago, obviamente, todos reforçam que software livre, não é software gratuito, software livre, não é software de graça, mas, no caso dessas ferramentas, que foram citadas aqui, na verdade, são, Gimp, Escape, Scribos, são softwares, que você pode baixar, de forma gratuita, de graça, né? É claro, o André disse, que se quiser comprar, uma cópia do Gimp, com ele, ele vem também, mas, é claro, que os profissionais, que trabalham com essas ferramentas, os desenvolvedores, que contribuem para esse projeto, as pessoas envolvidas, ao redor do projeto, elas são remuneradas, elas não trabalham, muitos são voluntários, contribuem com código gratuitamente, outras são pagas, mas, o fato de fazer o download, do software, desses softwares, que foram citados aqui, nesse caso, sim, são gratuitos, para não gerar nenhuma confusão. Tem uma outra pergunta? Primeiro, eu gostaria de parabenizar a todos, pelas apresentações. Pode falar um pouco mais alto, porque aqui é bem ruim de ouvir. Eu gostaria de parabenizar a todos, pelas apresentações, mas a minha pergunta vai ser direcionada para a Eliana. Como que é feito a divulgação da revista, para os usuários não livre office? Porque quando a gente fala de material, sobre software livre, é bem fácil da gente divulgar, para quem está no meio. Mas como evangelizar essa galera que está fora, que está ainda usando o software do 2bill? Como levar eles, que a ferramenta é boa, que eles podem baixar de forma gratuita, sem medo de perder a funcionalidade nos seus trabalhos? Não sei. Na revista, a gente não tem esse pudor que eu tenho aqui, de falar o nome. A gente coloca até mesmo, para fazer comparações. Para poder o usuário ter a compreensão. Então, hoje, por exemplo, eu tenho tomado um pouco de cuidado na forma como falar para o usuário. Passou aqui, eu não sei se dá para mostrar no site do João Fernando, do João Fernando, no Rio Grande do Sul, semana passada, teve uma manifestação. E tem uma comunidade chamada Sempre Update, que tem um blog, que eles decidiram fazer uma, dentro dessa manifestação, eles decidiram fazer uma faixa direcionada para a Dilma. E aí, a faixa vinha escrita assim, eu estava participando disso, Dilma, use Linux. Aí, eu peguei e falei assim, peraí, vamos combinar, nem Dilma, nem as outras pessoas, que vão ver essa faixa, vão entender o que é o Linux. Por que você não pode colocar uma linguagem, que o povo entenda? Uma linguagem de falar assim, use tecnologia aberta, use software livre. Bom dia. Use software livre. Um tipo de linguagem mais fácil do usuário entender. Então, por exemplo, Linux, desculpa, o nosso meio entende, mas quem não é do meio, ah, o que é isso? Então, a gente tem tomado um pouquinho mais de, vamos dizer assim, carinho. Olha lá. Dilma, use software livre. Estava escrito Dilma, use Linux. Eu falei, ela não sabe nem o que que é. E os usuários que não conhecem? Não vou fazer nem ideia. Eu falei, muda isso. E aí, o que eu achei legal, é que eu consegui ser ouvida. Porque eu falei assim, se põe no lugar da pessoa que não conhece. O que é Linux? É mais um nome aí que inventaram? O que é um software livre? O que é um software de código aberto? Aí, eu acho que você, nessa linguagem um pouco mais fácil, você pode despertar a vontade do usuário para buscar. Então, eu acho que na revista, hoje, a gente está tendo mais esse cuidado e esse carinho para que quem lê, ele fique aqui com a pulguinha atrás da orelha, tipo assim, poxa, vou procurar saber mais detalhes sobre isso daí, né? Então, é isso que eu tenho feito. Todo mundo tem tentado, a Vera, tá? Cavalcante, infelizmente, ela não está aqui, mas ela sempre puxa assim, vamos falar para o público que lê e não para a gente. Só para complementar a minha pergunta, mas como trazer essa galera para o site, para a revista, assim? Porque eles estão dispersos em outros nichos, né? Então, como trazer eles para a revista, para ler esse tipo de material? Eu sou obrigada a dizer para você que eu tenho meus motivos para não divulgar pessoas que usam tecnologias fechadas porque eles são agressivos com a gente. Eu não consigo, por exemplo, entrar numa faculdade particular para divulgar o projeto. Sabe por quê? Porque o lobby proprietário chega lá e diz, ou, eu te dou aqui, dois anos de graça do software, mas você não vai divulgar isso daqui. Então, infelizmente, hoje, nas nossas redes, né? Da nossa comunidade, das pessoas que não têm nenhum compromisso nem com pago, nem com livre, está mais interessado em divulgar, são esses canais que a gente usa. Agora, outros canais, né? Não pensa você que eu já não tentei, tá? Já tentei, já tomei muito fora. A palavra é essa. Lobby proprietário não deixa a gente avançar um pouco mais. Por isso que a gente usa essas redes sociais para poder divulgar o projeto. São só esses meios, infelizmente. Tem coisas que o poder fala um pouquinho mais alto. Eu não sei, né? É esse o problema. Aqui só, eventos como a Campus Party, por exemplo, são um ótimo hub para isso, assim, né? É o lugar. É simples abrir a porta para a gente. Exatamente. Porque não é fácil você ter um evento de tecnologia onde você tem uma estrutura indiretamente. Se você olhar na grade da Campus Party, você tem todos os palcos, você tem alguma coisa relacionada ou a padrões abertos, ou a software livre, ideologias direcionadas à população que fazem, né? Não faz distinção. Que não faz distinção. Ela não tem interesse em separar o que é livre ou pago. Eu acho que a Campus Party não tem interesse de separar o que é livre ou pago. Ela tem interesse em fomentar a tecnologia. É por isso que, no início da abertura aqui, eu falei. Eu agradeço sempre, porque é uma grande oportunidade. Vocês estão aqui ouvindo a gente e as pessoas, os telespectadores também. Então, é isso. Outra pergunta? Vou fazer um pouquinho para a Mariel aqui, então. Mariel, você que trabalha com vários projetos que, digamos, contratam mão de obra, que trabalham com esse material, com software livre, para essa produção, tem mercado para isso? Se alguém quiser... Ah, vou começar a investir nessa área, mas queria saber se tem mercado para trabalhar e ser remunerado com isso? Eu acho que... Inclusive, ontem, não sei se alguém aqui pode participar, teve uma fala aqui que era por que o profissional de tecnologia de software livre é mais valorizado. Enfim, eu imagino que isso vai ficar gravado para vocês poderem ver depois. Mas... Sempre tem trabalho para quem usa software livre, porque embora não seja ainda lugar comum e todo mundo esteja sabendo o que é e sabendo da importância e correndo atrás, tem muita gente, governo, principalmente, no Brasil, e não só, mas tem muita gente que sabe da importância, já está lutando por isso, valoriza isso e está procurando essas pessoas que ainda são menos do que as pessoas que usam, enfim, as ferramentas aí que o mercado faz propaganda para que a gente use, né? O mercado leva, faz acordo com a escola ou te dá de graça o sistema operacional propriamente justamente para fidelizar e você não se questionar e seguir usando. Mas, apesar disso, tem não só governos, enfim, instituições públicas, mas também empresas mesmo que já entenderam qual que é a importância de ter, usar softwares, tecnologias que sejam abertas, como isso pode contribuir para a inovação, para o conhecimento comum e estão em busca desses profissionais. Então, acho que tem trabalho bastante, não só na área de design gráfico, mas isso, principalmente, eu vejo, o que eu não falei antes, falei que a gente descobriu várias pessoas que fazem isso, mas ainda, enfim, não muito estruturadas como empresa, mas, enfim, pessoas muito ocupadas. Tem bastante gente que faz isso, mas eles não têm tempo, porque eles estão fazendo já para muita gente que quer que as coisas sejam feitas com ferramentas livres e abertas. A propriedade desse gancho é, eu moro em Curitiba e, recentemente, eu moro em Curitiba e participo da comunidade Curitiba Livre, que é o pessoal de software livre lá da cidade, de Curitiba, região metropolitana, e, recentemente, a gente teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba e eles estão fomentando o uso de software livre tanto nas escolas, pelos alunos e professores nos laboratórios, nas escolas municipais, quanto na parte administrativa. E eles pretendem, esse ano, logo no começo do ano, fazer uma chamada para pessoas que trabalham com ferramentas de software livre para design gráfico, como o GIMP, Xscape e Escribos, o Pint também, eles estão procurando pessoas que trabalham com isso e pediram uma ajuda para a comunidade para indicar pessoas, para divulgar isso e a gente encontrou a grande dificuldade de achar pessoas, de pessoas que trabalham, em Curitiba, principalmente, tem raríssimas pessoas, no Brasil, até o que eu sou, eu conversei com o João, então, o que vocês acham da falta de profissionais que trabalham com essas ferramentas e se há alguma forma de fomentar mais ainda profissionais para virem trabalhar com isso? É, uma pergunta? Isso. Eu acho que a gente já tem feito um pouco isso com divulgação em espaços como esse, mostrar para as pessoas que é possível, não é mais difícil do que outros softwares, é só um preconceito mesmo e de usar oportunidades que a gente tem de fazer oficinas, no Fisle mesmo, no ano passado, eu mostrei aqui, mas a gente não falou disso, a gente teve uma oficina de, o João deu uma oficina de diagramação com o Escribos, que é o software livre, e essa oficina serviu para montar a revista do Fisle, que foi toda feita de forma colaborativa, com matérias feitas pelos voluntários da comunicação e diagramadas nessa oficina que o João coordenou, várias pessoas interessadas ali aprendendo e vendo o que é possível. Acho que a gente tem que aproveitar todos esses espaços e num lugar como a Campus Party, por exemplo, é mais importante ainda para a gente, porque a gente está dialogando com outros públicos, é diferente de falar lá no Fisle, que também já tem atraído bastante gente que é curioso, não sabe bem o que é, mas é um público mais, digamos, já simpático ao software livre. É, assim, se a gente for olhar em idade, há quantos anos as ferramentas proprietárias já estão no mercado? Então, não surgiram ontem, né, então, a grande parte da Bave dos designers gráficos surgiram com o Mac, então, quer dizer, isso aí você tem, o que, 30 anos, praticamente, na área de diagramação, vindas lá, desde a origem da tipografia e tal, no Mac. Então, hoje, quando a gente pega esse tipo de público que já está, por exemplo, familiarizado com ferramentas proprietárias e apresenta para eles novas alternativas, novas ferramentas onde eles podem utilizar do que eles já sabem, que eu acho que esse é um grande, o grande pulo do gato. O cara que é designer, ele já sabe usar qualquer ferramenta, só tem que parar e colocar outra ferramenta para funcionar. O negócio é que grande parte deles acredita que não, acredita que são dependentes daquela ferramenta. Ontem, na oficina, eu estava comentando, ou o cara é designer ou o cara é operador de Corel. Ou ele é designer ou ele é operador de InDesign. Aí, tudo bem, se o cara é operador de Corel, ele é um apertador de botão e ele só sabe usar aquela ferramenta. E aí, o que eu até havia mencionado, inclusive, na oficina, é que ele, as pessoas que trabalham às vezes com Corel ou com Freehand, Illustrator, eu já percebi isso, tem facilidades com atalhos ou então opções dos menus que facilitam a produtividade daquele profissional. E eu, vou ser franco, sou designer e digo, é verdade, algumas ferramentas têm isso mesmo. Eu vou mentir para quê? Eu acho que é, dar um tiro no pé e falar que não, não é, é mentira. Não, não é mentira não. É verdade. Só que você, a comunidade de software livre e outra coisa que a própria comunidade não entende, você não pode simplesmente clonar atalhos. Você não pode simplesmente pegar o mesmo atalho que serve para abrir um arquivo, por exemplo, e clonar ele num software, num software livre. Grande parte disso tem patente. Grande parte disso é propriedade intelectual e propriedade industrial de empresas. Ctrl-C, Ctrl-V? Não. Mas grande parte dos atalhos das ferramentas Office, eu recebo alunos falando, por que o atalho Ctrl-E ou Ctrl-Aquele não funciona no LibreOffice? Grande parte das vezes é porque não pode. Não pode, você simplesmente não pode fazer isso. A ação de teclas tem. Eu já li situações onde empresas entraram com outra empresa porque a rival utilizou a mesma técnica para fazer um recurso. questão de tabela dinâmica no LibreOffice foi assim. E outra, acho que o software também. Bom, são situações onde às vezes a comunidade não entende que essas funcionalidades, por exemplo, quase sempre não podem. Não é que não dá para fazer. Dá para fazer tudo, o código está aberto. Mas às vezes não se pode fazer. só para falar rapidinho do GIMP, eu não acompanho de perto a equipe de desenvolvimento e tal, mas uma vez eu li, eles falaram, a gente não quer ser um Photoshop livre e a gente não quer ser o concorrente do Photoshop livre, não quer copiar. O GIMP tem o seu caminho, o Photoshop tem outro caminho. E é interessante porque tem uma ferramenta bem bacana, não sei se já viram, tipo, você quer tirar alguém na foto, seleciona a pessoa, manda retirar, pega e refaz o fundo, que é muito chato usar aquela ferramenta de clonagem quando é grande, né? E o GIMP incluiu isso, eu acho que três ou cinco anos antes que o Photoshop. Então o GIMP tem um poder grande que ele é subestimado e a gente não sabe, mas é uma ferramenta muito boa que funciona muito bem. Só. Eu acho que o mais difícil o pessoal de design já tem, que é a criatividade. Usar a ferramenta em si é mais simples. Massolio? Bom dia. Parabenizar a exposição dos senhores. Alguns já conheço, Eliana, esteve lá na nossa querida Macapá fazendo uma palestra ano passado, se não me engano. Outros conheço de vista. E a minha pergunta vai para todos vocês. Eu acho que eu tenho visto alguma coisa que o software livre, nós ativistas do software livre, nós estamos assim meio que pulverizados. E nós temos uma associação nacional de software livre, a sl.org.br. É uma associação instituída, seu CNPJ, seu fim lucrativo, tem a parte dentro da diretoria que são empregados, outros empresários, enfim, é uma associação com cunho político e de entrada onde a gente tem como ideia de fomentar o software livre no Brasil. A pergunta é, os senhores são associados a essa associação? Por que não divulgam lá dentro dessa associação ou chamam ela também para esses debates que são tão importantes na sociedade? Eu não sei, acho que você não estava aqui no começo, eu fui a primeira a falar. Eu sou não só associada e colaboradora voluntária das ações da Associação Software Livre há anos, como nos últimos anos estive vinculada profissionalmente como comunicação e por isso que eu estou aqui falando do FISE também. Mas aqui mesmo na mesa eu acho que praticamente todo mundo é associado ou colabora de alguma maneira e é um esforço de estar sempre divulgando o software livre não só em eventos mas também não só institucionalmente mas também digamos na micropolítica a gente se infiltrando nos lugares falando para as pessoas acho que todo mundo aqui faz isso como como uma meta pessoal mesmo e muitas pessoas acabam se ligando à Associação Software Livre também por conta disso quem quiser fazer parte é bem-vindo eu vou depois eu coloco o site aqui mas é esse mesmo é asl associação software livre .org.br enfim acho que tem até mais pessoas na plateia que são ligadas à ASL de alguma maneira a gente está sempre ocupando esses espaços nem sempre a gente se coloca assim como eu vim porque eu sou da Associação Software Livre porque acho que essa luta pelo software livre até suplanta tudo isso para todos nós que estamos aqui nesse palco acho que o Paulo ia falar também só para complementar o que você falou eu vou puxar a orelha deles eu já pedi sabe o que eu pedi uma ai Maria eu escuta essa eu já pedi pelo menos há um ano uma divulgação para colocar na revista porque eu não posso ah é não posso desprezar 20 mil downloads são 20 mil pessoas potenciais que estariam vendo aquilo a gente divulga o Fisle mas depois que acaba o Fisle acabou né e tem que ter alguma outra divulgação da própria associação estou puxando a orelha eu já pedi não eu só me chegou a do Fisle mas vou te passar então a gente vai ter que encerrar essa discussão que foi bem legal e o André amanhã tem uma mesa que é arte com software livre não é bem isso não mas mais ou menos isso aqui no Michelangelo do lado é o Rosinha legal aí se vocês quiserem participar a gente vai estar lá vai estar o Cícero que mexe com o blend vai estar uma coisa legal amanhã 11h15 aí eu também queria convidar quem estiver aqui hoje às 11h da noite é no palco Arquimedes não sei ainda onde é eu e mais três outras pessoas da associação software livre vamos falar de segurança espionagem software livre como o software como o software livre pode nos ajudar nos prevenir da espionagem enfim todo esse papo aí esse vai ser o tema do próximo FISLE a gente vai estar fazendo também uma apresentação do evento o que é o FISLE para o público que não está habituado às 11h da noite na atividade de comunidade no palco Arquimedes bom gente gostaria de agradecer a organização pelo convite agradecer a vocês que estão aí a revista Espírito Livre o Fórum Espírito Livre e a TV estão abertos a colaborações então a gente está aqui junto da área de software livre depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais tirar alguma dúvida sugestões entendeu estamos com vagas abertas né então fiquem à vontade é só procurar a gente ali e obrigado aí pela parte oi? bom o e-mail foi bom o Paulo ter falado o e-mail para contato revista arroba espiritolivre.org não tem como errar revista arroba espiritolivre.org ou na dúvida usa o DuckDuckGo para procurar a gente lá revista Espírito Livre a gente vai estar ali fácil fácil de achar gente queria agradecer a atenção de vocês aqui amanhã a gente vai ter às 11 horas uma palestra com o Livre Alô chamado Show Me The Code falando sobre o código do LibreOffice e às 17h15 e às 17h15 a gente vai ter uma mesa de debate com mulheres mulheres na tecnologia então quem puder participar amanhã a gente vai estar aqui de volta a gente também está disponível ali na mesinha do software livre tá obrigada gente e só mais uma coisa o pessoal quiser eu estou vendendo o livro do Vida de Programador a minha esposa falou que só posso voltar para casa se eu vender todos então me ajudem legal aí geralmente estou por aqui na parte do software livre a gente está aqui atrás tem o banner do software livre ali a gente vai estar pela bancada obrigado pela presença de todos obrigado pela presença dos palestrantes foi muito satisfatório esse painel e vamos continuar com a Campus Party obrigado gente quase esqueço eu tenho duas camisetas do Fizzle aqui diagramadas produzidas em softwares livres são camisetas de divulgação prévia esse é o tema não sei acho que eu vou jogar para a galera quem está levanta a mão ah então tem que jogar fala o tamanho respondeu uma pergunta essa aqui é a minha é uma Baby Look PP brincadeira peraí acho que essa aí é a minha usada G não é a minha então temos uma M uma G uma GG o que a gente podia perguntar em que ah estava aí data do Fizzle quem sabe falei apareceu só o mês maio ele ganhou ali bacana outra pergunta o nome de um software de edição gráfica livre ali mais um para ele e o nome do software de diagramação livre não ninguém ninguém sabe essa diagramação olha ele ganhou lá inscritos gente hoje à noite vai ter bem mais camiseta vocês tem mais uma chance tá obrigada deixa eu ver lá que eu falo porque já ele ganhou eu ter